Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao Mistura no Channel, seu canal de tutoriais informática e muito mais. E bom galera, hoje eu vou te ensinar aqui um botão oculto no WhatsApp e tenho certeza que você vai gostar demais, beleza? Mas logo eu te adianto que esse truque vai trazer muitos problemas aí pra quem quer esconder certas coisas, beleza? Porque é um truque que vai fazer alguns casais terem brigas, tá bom? Mas não queremos nos responsabilizar sobre isso, nós estamos aqui pra ensinar vocês e não pra causar discórdia, beleza? Sem enrolações, bora pro vídeo. Bom, o que você vai fazer aqui ó, você vai entrar nas suas conversas, tá? Nos seus contatos e você vai tentar ocultar o contato. Então você vai selecionar aqui ó, vir nos três pontinhos aqui em cima e vir em trancar essa conversa. E aí você vai ter que manter essa conversa trancada e oculta, tá? Então você vai ter que permitir aqui ó, vir em continuar. Agora você vai copiar ou vai fazer um código secreto para essa conversa em específico. Eu vou fazer uma senha simples, tá? Só pra vocês entenderem como funciona essa funcionalidade. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E pronto, eu já levei ela para conversas trancadas. Porém, aqui em conversas trancadas, você vai estar dando aí uma brecha para alguém desconfiar de alguma coisa que está acontecendo, tá? Então pra você ocultar ainda mais, você vai selecionar aqui em conversas trancadas. Vai ter que colocar a sua senha aqui que você criou, tá? Vai continuar. E você vai ser levado para essa aba em específico. E aí o que você vai fazer? Você vai vir nos três pontinhos aqui em cima ó, definições de conversas trancadas e ocultar conversas trancadas. Assim, não vai aparecer mais lá na minha aba de contatos que eu tenho conversas ocultas no meu telefone. Como eu já falei, eu não quero me responsabilizar por alguma briga que você tenha aí em casa. Porque quem não deve, não teme. Então se você quiser utilizar esse recurso para alguns fins errados, eu já te aconselho de antemão, não faça isso, tá? Se você tem muito a perder, não faça. Se você vai se arrepender um dia, não faça. Esse é o meu conselho para você, principalmente se você for jovem, beleza? Então você vai ter que usar o código secreto ou alterar o código secreto. Então eu vou vir em usar código secreto. E vou colocar novamente a minha senha aqui. Pronto, eu já ativei, tá? E voltando aqui ó, para a minha página inicial, não vai aparecer mais que eu tenho conversas trancadas. Então realmente um recurso muito bacana, de uma privacidade incrível. E sem dúvidas foi o melhor recurso que chegou ali, meados de 2023. E ainda é o melhor recurso em 2024. E para você encontrar essa conversa aqui, você vai ter que pesquisar utilizando aquele código que você criou. Você não está acreditando? Fique aí que você vai ver. Olha só, vou colocar aqui ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Conversas trancadas. E olha só a minha conversa aqui oculta. Bom galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deem seu like, se inscrevam. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Para elas aprenderem ainda mais alguns recursos incríveis do WhatsApp, do Instagram e do Facebook. Até o próximo vídeo e tchau.